Que tal dar uma incrementada no seu café com um creme de chocolate meio amargo? Então, anote os ingredientes dessa, que é a primeira receita de uma série de reportagens que a gente mostra pra você a partir de hoje. Dá só uma olhada. O café é uma das bebidas preferidas dos brasileiros. Mas existem muito mais variedades, além daquele tradicional cafezinho, que a gente é acostumado a beber depois das refeições ou então no meio da tarde. Existem cafés feitos com chocolate, chantilly e até sorvete. Por isso, o Vermais preparou uma série especial de reportagens pra ensinar você como fazer esses cafés diferentes. Hoje, nós vamos aprender a fazer o Moca, que é um café que leva chocolate amargo. Anote aí os ingredientes. 30 ml de creme de chocolate amargo, feito com cacau em pó e água fervente. 50 ml de café expresso ou passado. 100 ml de leite quente. Calda de chocolate para decoração. Em uma xícara, coloque o chocolate meio amargo, o café expresso e depois acrescente o leite. Por último, é só decorar com a calda de chocolate do jeito que preferir. Viu só como você também pode inovar em casa? O Moca é um exemplo de um café fácil de fazer, bonito e muito saboroso. E não perca que amanhã, aqui no Vermais, você vai aprender a fazer no café dois amores. Eu espero você!